Alvaro, qual é a avaliação que você faz desse projeto, dessa proposta que o governo está encaminhando ao Congresso de reforma administrativa? Na minha opinião pessoal, agora eu vou falar bem pessoalmente, eu acho que muita coisa tem que ser mudada realmente na parte administrativa, na maneira de contratar, na maneira de controlar a prestação desse serviço. Eu acho que o grande problema de todas essas propostas administrativas, proposta de mudança da Previdência, etc., é que ela realmente foi estudada no gabinete e não foi dada nem oportunidade, nem àqueles que participam desse processo e muito menos àqueles que, vamos dizer, que poderiam opinar de uma maneira não contraditória, mas complementar daquilo que está sendo feito. E a proposta da maneira que ela está, ela é extremamente prejudicial ao pequeno funcionário, porque eu falo aqui pelo meu estado, em que a média de salário dos nossos funcionários públicos no estado de São Paulo, a grande média, ela varia entre R$ 2.000 e R$ 2.500, ela não passa acima disso, a grande média. Agora, esses salários diferenciados, que são os salários das chamadas das carreiras de Estado, elas não estão previstas nesse projeto. Então, na realidade, esse projeto, ele permitiu que esse ficasse uma casta completamente diferente, que as carreiras de Estado, são os tribunais, são os juízes, desembargadores, os próprios políticos, inclusive os militares, eles não entram nesse projeto. E vai apanhar a grande maioria, como se essa grande maioria que ganha esse salário bem reduzido, eles fossem os responsáveis direto do grande prejuízo que o Estado tem, que a Previdência tem, e assim por diante, o que não é verdade. E isso, realmente, que precisava mudar do ponto de vista. Você não vê ninguém falando que vai fazer controle ou redução dos números de políticos na Câmara ou no Senado, como está fazendo recentemente a Itália, no sentido de uma votação para redução do número de seus deputados e dos seus senadores. E aqui também nós estamos precisando fazer uma reforma. Mas as reformas aqui desse lado, geralmente, virá no sentido de aumentar mais a representação, entre aspas, que eu chamo, porque, na realidade, eles não vêm atender às necessidades. Mas, sim, é uma estrutura extremamente... E aí vem os cabides de emprego, porque todos eles... É aquela tal história. É as indicações para cargos, é indicação para o gabinete, indicação disso, indicação daquilo. E são todos os salários diferenciados. Não são os salários da grande maioria dos servidores. A PEC 32 de 2020, ela não mistura, ela não toca nesse pessoal. Então, eu acho que, por aí, a gente deveria começar a discussão e aí teria que ter a participação, realmente, do funcionário, das associações representativas, e até no sentido de a gente tentar viabilizar algo melhor para o funcionário, de uma maneira geral, e que também dê uma garantia de estabilidade, uma garantia futura para ele. Porque o senhor... Mas, Alvoro, deixa eu te interromper um pouquinho para levantar uma questão aí. Nessa proposta do governo, por exemplo, não tem ali, não está previsto ali, por exemplo, uma coisa que é uma medida que ninguém até hoje conseguiu entender, mas que ela é interessante, porque, se for aprovada, vai acabar com um certo privilégio que existe hoje nessas carreiras de Estado. Por exemplo, essa coisa do juiz se aposentar, o juiz é flagrado fazendo uma picaretagem aí, e ele se aposenta, ele não é punido, ele se aposenta, vai para casa com o seu salário e continua, continua numa boa. Quer dizer, isso por si só não tem um apego, um apego popular, quer dizer, de acabar por um fim nessa impunidade que existe no setor público, por exemplo? Eu acho que exatamente isso deveria ter, né? Deveria ter esse problema, porque exatamente aquilo, se o servidor, de uma maneira geral, qualquer que seja outro profissional na área da saúde, no professor ou qualquer coisa, se ele for em curso em qualquer irregularidade no serviço público, e ele é exonerado a bem do serviço público, ele perde todos os seus direitos trabalhistas e tudo. Agora, o dito cujo do senhor juiz, dos senhores membros do coiso, não, ele é o que você disse, eles aposentam, afastam ele, aposentam ele com o seu salário integral. Quer dizer, é um presente, ele está sendo premiado. É a mesma coisa que o indivíduo que é pego fazendo a sua falcatrua, fazendo todos esses processos aí que a gente tem visto, só que o dinheiro que ele desviou não está voltando para o caixa, nem está. E o patrimônio dele não foi, ninguém mexeu no patrimônio dele, fez uma fortuna fazendo seus desvios, que nem a gente viu aí no caso recentemente da Petrobras. Aqui nós tivemos, há uns tempos atrás, o juiz lá, o juiz do trabalho, lá na construção do edifício aqui, o Lalau, que todo mundo chamava. Só que o patrimônio dele continua inalterado, aquilo que ele, coisa que ninguém toca neste lado. E você, o simples Barnabé, ele é afastado, ele é julgado, condenado, ele perde todos os direitos trabalhistas, perde tudo aquilo. Ele pode estar com as vésperas de aposentadoria, se ele fez uma coisa errada, foi comprovado, é rua. E para o senhor juiz, se ele está no início de carreira, ou se ele está no fim, é a punição, é o que você falou. Isso é realmente algo que é um contrassenso e que deveria isso ficar bem esclarecido a nível exatamente dos meios de comunicação. E é aí aquilo que eu volto a falar com relação à imprensa. Ela devia divulgar os pontos negativos dessa medida. O que ela tem que exatamente não é bom e é prejudicial à grande massa, inclusive é prejudicial à própria nação. E quais são os pontos negativos? E quais são os pontos negativos que não são divulgados pela imprensa? Vamos lá. Enumera para mim, então. Quais são os pontos negativos? Então, veja bem. Aí fala do ponto... Acusam toda hora da estabilidade do servidor público. Por que o servidor tem estabilidade? Primeiro, ele não tem fundo de garantia, ele não tem isso, ele não tem aqui todas essas prededicadas. E o que acontece? O indivíduo, por uma questão política, quando você não tem essa estabilidade, muda o governo, vai mudar o servidor, vai mudar o modelo, que a gente vê nas mudanças de chefias que tem nesses cargos em comissão. Então, essa estabilidade que vezes tem, eu sei, é isso que eu voltei a falar no início. Eu acho que a gente tem, realmente, que separar o joio do trigo. No caso, exatamente, selecionar muito bem quem é que está entrando para o serviço público. Ter avaliações periódicas daquilo que ele presta serviço, daquilo que ele trabalha, e como ele dá o atendimento ao cidadão. Ele é servidor público, ele tem que servir a nação dentro das regras e é obediente àquilo que é previsto constitucionalmente e aquilo que é previsto para ele atender. Agora, quando você divulga, como é divulgado, ele não quer perder, precisa tirar essa estabilidade, porque ele é diferente dos outros. Então, vamos falar, ele não tem nada, você aposenta, ou você é desligado, você vai continuar recebendo o teu salário com todos os descontos que tem na legislação. Inclusive, por exemplo, muitos serviços, como na área da saúde, existe produtividade e isso daí não é incluído na sua aposentadoria. Você trabalha a vida inteira, você tem um valor de produtividade que não tem inclusão. E outra coisa, a Previdência continua descontando do servidor público. O servidor público continua descontando. Aqui em São Paulo, nós estamos descontando de nós, no Estado de São Paulo, 16%. 16% do salário. Se você somar com aquilo que passa no valor para discutir mais 23% de imposto de renda, às vezes, você vê quanto você está descontando, quanto está saindo da sua folha só para os órgãos governamentais. Então, nós temos que repensar desse que é aposentado. Agora, é o que eu falei, a maior parte dos funcionários públicos, principalmente aqui em São Paulo, eles ganham muito pouco, eles ganham porque isso é o bruto que eu falei de R$ 2.000, R$ 2.500 por mês. Então, você tem todos os descontos, a tua Previdência, isso e aquilo, e aí, logicamente, o servidor público não tem as vantagens que são ditas. Eu acho que a grande coisa é a generalização, generalizando o servidor público por alguns que são realmente como nós já dissemos, muito bem, protegidos por uma legislação que é específica para eles. Agora, o governo, pelo menos eu, recentemente, eu vi uma declaração do presidente da Escola Nacional de Administração Pública, onde ele disse que 100 mil servidores públicos deverão perder seu emprego por conta do avanço tecnológico, que é inexorável isso e que esse avanço tecnológico vai substituir a mão de obra que existe hoje no Brasil, nesse setor. Você não acha que a reforma administrativa agora tende justamente a tentar já antecipar essa atualização tecnológica de forma que lá na frente você já não disponha de algumas carreiras que hoje existem ainda, mas que elas já estão preparadas no tempo, quer dizer, a própria tecnologia já pode superar isso. Como é que você avalia essa questão, quer dizer, em relação à reforma? Não, eu concordo com você. Nós estamos tendo um exemplo desse período de pandemia em que a gente teve o home office ou o teletrabalho, onde a maior parte das repartições públicas, principalmente, pelo menos aqui no Estado de São Paulo, que eu posso dizer, essas grandes repartições, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Secretarias, etc., tudo trabalhando em home office ou teletrabalho. E isso não invalidou muitas coisas. Lógico, no Tribunal de Justiça chegaram a dar sentenças, de atender, de fazer uma série de coisas, mas, de uma maneira geral, a administração, a Secretaria da Fazenda não deixou de recolher seus impostos, não deixou de fazer aquilo que precisa fazer e assim por diante. eu acho que realmente muitas dessas carreiras que nós temos hoje, elas deverão deixar de existir por causa exatamente da agilidade que nós temos aqui. Assim como eu estou falando com você aqui por vídeo, a gente também, por vídeo, eu consigo passar o resultado, se eu tenho um resultado de um laboratório, um resultado de um exame cardiológico, eu passo por aqui, discuto com um colega que tem maior vivência ou maior vivência naquele tipo de fato ou naquela doença que está sendo acometida e a gente se discute ou então até vem um diagnóstico já pré-moldado daquilo que é. Então, eu acho que tudo isso vem acontecendo e é real isso daí. É uma questão de dia, menos dias que as coisas estão. Quer dizer, hoje nós falamos, nós conversamos daqui com o outro lado do mundo pelo nosso telefone, andando na rua, se for o caso, nós fazemos, nós resolvemos, nós compramos, nós decidimos tudo por vídeo e assim, os telefones hoje não são só apenas para falar, mas para te vender coisas, você resolve, você compra, você vende, você faz tudo aí. E o trabalho também vai ser dessa maneira realizado, porque muito daquilo que a gente faz, algumas coisas, eu acho que essas coisas manuais que tem que ser feita, por exemplo, eu volto àquilo, você instruir, lógico, nós ainda não estamos preparados, eu acho que de uma maneira geral, para que o aluno possa, na realidade, aprender em casa tudo o que ele precisa aprender numa escola, só através da videoconferência, mas ele pode, grandemente, ele pode aprimorar, ele pode buscar através dessas videoconferências, desses seminários, desses simpósios que acontecem, exatamente aprimorar e descobrir mais coisas a respeito daquilo que ele precisa. Na nossa área, então, da saúde, o que nós temos discutido, inclusive, principalmente, aquilo que diz respeito a essa pandemia, aos tratamentos alternativos, aquilo que a gente tem para isso, isso a gente tem visto aí no teletrabalho, que isso é extremamente razoável e isso tem dado bons resultados. que a gente tem que se preocupar. Nós estamos discutindo reforma administrativa, estamos vendo aí o governo querendo modificar essa questão, a opinião pública está assistindo a isso, vai assistir o desenrolado dessa coisa e, num momento como esse, você tem aí agora o caso dos peritos do INSS que se recusam a atender a população, o INSS também me parece incompetente para avisar a população que não vá a uma consulta marcada porque não vai ter o médico lá. Nós estamos vendo essa confusão. Isso não é ruim para o funcionário público, isso não deixa uma mácula para o funcionário público e contribui até para esse discurso do governo de fazer a reforma administrativa para acabar com esse tipo de coisa também. Porque a gente fala assim do privilégio do juiz, o juiz que se aposenta porque foi praticando mal feito, mas o médico que está negando agora não são pessoas que estão indo lá com dor de cabeça, são pessoas que precisam de uma perícia médica porque estão precisando receber um benefício e estão passando necessidade quanto a isso. Isso não é ruim? É péssimo. A partir do momento que você deixa de assistir, é o que eu falo, a saúde é um trabalho muito, ele é muito bom, mas ele também é ingrato se você não dar o atendimento devido. quer dizer, você te deixar de optar sobre a saúde daquele indivíduo, se ele está em condições, se ele pode retornar, ele nem retornar o seu trabalho, ele precisa ter o laudo de que ele está apto a retornar a sua atividade ou ele não está apto e ele deve continuar ou ele deve passar a receber o seu benefício que é pago através do INSS. Então, tudo isso, isso é muito mal e isso é um negócio que exatamente eu concordo com você, é extremamente pejorativo para o servidor público ter uma posição dessa num momento desse em que você está discutindo um projeto administrativo e você encontra uma posição dessa é extremamente prejudicial. por pior que sejam as condições de trabalho desses profissionais e a gente sabe perfeitamente que muitos locais não tem a menor condição para você dar uma assistência direita, mas eu acho que você fazer isso nesse momento não ajuda em nada e sim prejudica tudo o que a gente tenta falar ou possa falar e defender do trabalho do servidor porque esse indivíduo ele contamina com esse comportamento dele todos os outros a imagem do servidor e aquilo que é prestado à população e a população com todo o direito e a imprensa com todo o direito vai malhar e a gente vai ter que suportar esse malho porque realmente isso não está correto fazendo isso da maneira que está e a gente sabe quanto durante esses meses quantos desses ficaram sem receber porque exatamente não foram atendidos e agora que precisam as pessoas se negam a fazer isso em proteção então eu vejo com você infelizmente tristemente eu fico e eu acho que as nossas entidades médicas conselhos regionais de medicina conselho federal de medicina outros órgãos representativos da classe médica e das demais associações de classe eu acho que deveriam se posicionar no sentido de fazer esses indivíduos esses profissionais reverterem essa posição no sentido de atender a essa população que é sofrida vamos voltar aqui para o texto do governo contratação de servidores temporários me parece que é uma medida eu não sei se todas as áreas do serviço público você poderia ter um servidor temporário com prazo definido em contrato sei lá de quanto tempo mais para prestar um serviço agora por exemplo na área que o mais público é tecnologia era possível você ter servidores com contratos específicos de trabalho para executar um determinado fim na área tecnológica e você sabe que a tecnologia está sempre mudando então não tem como você dar uma estabilidade a essa pessoa para uma tarefa que pode levar cinco anos e daqui a cinco anos já não existir mais aquela tecnologia como é que você vê essa questão do contrato temporário que eles estão propondo eles dizem que não vai atingir agora a atual o servidor que já está na carreira mas que as contratações culturas podem ser assim e pode ser também como é que era o outro contrato temporário e tem mais também a contratação que é específica para determinada área eu não me lembro bem agora do texto mas como é que você vê essa questão contrato temporário para na questão que envolve a que envolve a questão da da estabilidade do servidor público exatamente esse ponto daí que eu acho o seguinte tem certas funções como você disse aí perfeitamente na área tecnológica enfim você pode até pensar em contratação temporária para implantar um determinado serviço ou uma determinada obra ser feita então você pode você pode até pensar numa contratação temporária tá agora do ponto de vista na área na área educacional na área no próprio servidor interno da justiça vamos pôr lá dentro aquele que trabalha dentro de um cartório o funcionário de uma escola um professor um funcionário de um de uma unidade de saúde que presta atendimento de um hospital assim por diante imagine você fazer com ele temporário como é que você pode estabelecer temporário eu acho que é aí que eu que eu entro numa 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 condição eu acho que o profissional ele deve ser submetido realmente além do do concurso que ele foi submetido a uma avaliação daquilo que ele tá prestando que tipo de serviço como é que ele desenvolve a qualidade do serviço dele ele ser avaliado pra que ele seja realmente efetivado naquela função eu acho que ele deve entrar ele se submeter àquele trabalho e ver como é que ele responde como é que ele ele dá o retorno daquilo que pra qual ele foi contratado naquele concurso qual é que a prestação eu não vejo condição pra isso ser temporário ele tem uma logicamente se passado lá o período o período de treinamento ou o período de teste que ele seria submetido se é um ano dois anos ou três anos mas esse passado esse tempo ele fosse realmente ele ganhasse a sua estabilidade e a sua efetivação pra que ele inclusive eu acredito que ele seria e periodicamente o servidor público ele precisa ser reciclado ele não pode ficar parado no tempo ainda mais hoje nessa modernização que nós temos frente a toda toda a tecnologia que hoje ela acontece a mesma coisa você pegar eu vou falar um simples escriturário vamos falar eu vou chamar o escriturário o assistente administrativo que entrou há 20 20 e poucos anos ele não pode ter hoje a mesma disposição e a mesma capacidade tecnológica de um jovem que está recém saído de uma escola ou de uma faculdade ou mesmo de uma escola técnica que tenha já hoje essa formação tecnológica melhor mas ele tem que ser respeitado porque ele vai ser ele vai ser uma fonte de transmitir ele deveria se deve ser uma fonte de transmissão dos seus conhecimentos para aquele que está ingressando e para que ele possa agora esse novo ele tem que mostrar o serviço dele mostrar a capacidade dele e mostrar o empenho dele no sentido de dar o melhor para si no atendimento como serviço público no geral então pelo que eu estou entendendo quer dizer o texto em si da reforma administrativa ela não é ele não é ruim na tua avaliação ele peca em algumas coisas que deixa uma brecha para problemas futuros como você falou mas não no geral ele não seria tão ruim como é que como é que aí no teu estado seria recebida essa reforma administrativa porque eu conheço muito pelo plano federal mas como seria aí no estado de São Paulo quer dizer essa reforma administrativa qual é o impacto disso aí aqui na reforma administrativa a gente já até tem atendo uma proposta de reforma administrativa do governo do estado de São Paulo em que ele ele propõe inicialmente quer dizer fechar uma série de organismos aí do ponto de vista como a fundação do remédio popular a fundação do instituto de terras do estado instituto florestal ele quer fechar o parque zoológico acabar tudo a parte como se fala a parte dessas fundações que prestam serviço que fazem treinamento etc e que são todas organizações públicas do estado de São Paulo e que realmente inclusive o próprio responsável pela construção da moradia popular aqui em São Paulo que é o CDHU que eles também estão propondo e fechar a empresa metropolitana de transporte coletivo do estado de São Paulo então a gente tem uma série de medidas que já está se indispondo contra isso fora que nós é o que eu te falei além da o nosso os nossos descontos as nossas isso tudo já estava a lei do o projeto estadual também é um projeto extremamente agressivo a gente acha que em muitos pontos ele é mais agressivo ainda do que o próprio governo o projeto do governo federal e os nossos e as associações os como se fala as entidades de classe eles estão se 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 mobilizando inclusive entrando com ações no tribunal de justiça exatamente para poder tirar o aumento que ele quer de desconto além da previdência do próprio desconto em termos de como se diz assim para aumentar o prejuízo que ele está tendo na previdência então são coisas assim que estão levando nós sabemos por exemplo ele dizer que a previdência do estado de São Paulo ela ela passaria ela teria você tem algumas vamos falar assim se você é portador de uma daquelas doenças consideradas pela receita federal doenças graves e que você tem sem o desconto do imposto de renda porque você é isso e isso faria com que o desconto ele retira isso de todo o servidor ele enfim está entrando numa série de processos inclusive que já foram julgados como inconstitucionais e logicamente isso está criando mais celeuma ainda e existe essa proposta que está rodando na assembleia legislativa e a gente de uma maneira geral também não atinge ela na grande maioria ela não atinge essa questão do recolhimento dos 16% e essa das doenças graves aí essa atingiria qualquer atinge qualquer uma das faixas salariais do estado de São Paulo reduzindo só o desconto não maior para aqueles que ganham só até um salário mínimo oficial que é mil e cem reais então aqui em São Paulo a situação do ponto de vista com o governo do estado está tendo sim uma condição assim acho que até um pouco pior do que essa própria proposta do governo federal desculpa estava sem som esqueci nós vamos acompanhar então esse processo mais à frente eu te convido para a gente voltar e analisar com mais calma o andamento desse texto lá no Congresso Nacional ao que parece esse texto vai demorar bastante lá no Congresso porque envolve briga política do Congresso com o Ministério da Economia e não é uma coisa que vai ser muito facilmente vai tramitar muito facilmente no Congresso não até porque mexer com uma área tão sensível que é o serviço público não é fácil as parlamentares tem sempre uma preocupação e é um ano político nós temos eleição municipal e muitos deputados que tem aí também querem ser prefeitos etc e a gente sabe muito bem que ele não quer ver o nome dele lá demais que ele piorou mais a situação do servidor eu acho que existe uma série de coisas neste lado isso tanto a nível federal quanto também a nível estadual a gente sabe perfeitamente disso e é como você falou é uma matéria muito ampla e ela marja muita discussão e a gente espera o que a gente gostaria como uma representante de uma associação de classe o que a gente esperaria de todos esses tanto a nível federal quanto estadual que a gente pudesse realmente sentar com alguns técnicos e discutir alguns problemas que a gente enfrenta e da melhor maneira resolver como eu te disse eu acho que de uma maneira geral precisa ter uma certa mudança precisa administrativamente assim como precisa também tributária a gente sabe da necessidade que existe de tudo isso de ter mudado nós vivemos ainda com na tempo da lei do Getúlio Vargas naquelas leis lá de 37 então eu acho que é importante e é necessário que nós nos atualizemos e atualizemos principalmente isso inclusive a gente precisa estar muito bem regulamentado perante essa questão do teletrabalho ou do home office porque exatamente é uma área nova que se insistiu e ela deve ser o futuro não só do serviço público como do setor privado também e a gente vê aqui em São Paulo aqueles grandes edifícios da Faria Lima com aqueles escritórios imensos dos bancos sendo colocados já desocupando e sendo colocados para alugar ou para vender porque realmente não vai mais atender aquelas necessidades porque resolveram e estão resolvendo tudo por uma maneira mais prática e mais simples eu te agradeço pela entrevista fico com o convite então para lá na frente a gente voltar a discutir essa questão aqui no Capital Digital tá ok? um abraço para você tudo de bom e se cuida com essa pandemia exatamente não tenha dúvida obrigado a você pelo espaço estamos sempre à vontade à disposição para que a gente possa voltar e a gente espera que esses espaços cresçam em todos os níveis para que seja ouvido o outro lado e não seja parcialmente só divulgado um lado tá ótimo obrigado então um abraço para você até mais obrigado a você também um abraço tchau